Senhores Passageiros, boa noite. Ladies and gentlemen, believe it. Este trem tem como destino a estação Grajaú. A CPTM deseja a todos uma boa viagem. Este trem vai para a Grajaú Station, a CPTM deseja a todos uma boa viagem. E fim de acidentes, não sente no piso do trem. Avoid accidents, do not seat on the drain floor. A Q3. A Q3. A Q3. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL